Boa noite, Kleber. Boa noite a todos. Não, apesar do início ruim no Campeonato Brasileiro, o Leão vem acertando o time. Muito bem. Daqui a pouco o Rafael Seba vai nos trazer as notícias do Goiás e o que liga as notícias do São Paulo. Bola em jogo pra você ligado na Globo. Começa São Paulo e Goiás. No Serra Dourada. Foco no meio pro Fernandão, a devolução do lado direito. Já vai ao campo de ataque, o cruzamento, a primeira força do São Paulo. A bola passou. Dois são paulinos fecharam, tentando o gol e a bola escapou. Marcelinho. Vou ver aqui, peraí. Protegeu o Caís, Luiz pegou. Falta do Hernando em cima do Fernandão. Claro que o zagueiro sempre diz que o atacante é que tá se jogando pra cima dele. E o árbitro entendeu que onde a falta, a falta do Amaral, na verdade, e não do Hernando. Foi só, né? Muito claro. O atacante do tamanho do Fernandão vai usar o corpo mesmo. Marcelinho com o pé esquerdo. A madeira tá praticamente em cima da linha de entrada da grande área. Ando. Marcelinho com o Marcelinho do São Paulo. E com passos de capoeira, ele comemora a abertura do placar no Serra Dourada. Falta bem cobrada. O Rodrigo Calaça chegou, tentou, ainda bateu na bola com a mão esquerda, sem força suficiente. Não evitou que a bola fosse pro fúmulo. Marcelinho, camisa 11. Segurou a bola, arrumou bem ali uma opção com o João Nilson. Outra vez o Wellington Saci. Vai bater pro gol. Bola venenosa passou por cima do gol do Rogério. No Pacaembu, Palmeiras e Flamengo estão jogando. Você vê que o juiz ponta os passos da barreira com passos largos mesmo. E a cobrança do Bernardo. A bola vai à esquerda do Rogério, que só acompanhou. Amanhã, depois de Passione, tem as deliciosas confusões da grande família. Globo, a gente se vê por aqui. Toque vai. Toque vai. Tinha que cruzar a bola. Eles estavam habituados há dois, três anos a isso. E a chance do Goiás agora na bola pro Bernardo. Ele tentou. Foi inteligente o Bernardo. A solução era esse toque de primeira. Um lançamento que vem lá do meio campo. Apareceu o Rafael Tolói, o zagueiro. Aí a defesa do São Paulo deu uma vacilada. Só o Bernardo e o Romerito. O Everton resolveu não cruzar. Mas o Douglas cruzou. Penalty. Marca o árbitro. Penalidade máxima para o Goiás. Você vê que a reclamação é tímida. O lance pode ser involuntário, pode ser um acidente. O Vichalisson domina, cai. É pênalti, Marciliano. É, não tem como marcar com o braço nessa altura, né? Vai sobrar pra alguém. Vai o Bernardo pra cobrança. Rogério no gol. Partiu o Bernardo. Bateu. Gol! Bernardo do Goiás. Empata o jogo no Serra Dourada. Firme. Forte. Pro canto direito. Rogério saia pro esquerdo. Bola pro fundo do gol. 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 Bernardo, camisa 10. O segundo gol do Bernardo no Campeonato Brasileiro. O Goiás empata o jogo. Só 19 anos de idade tem esse lateral direito. Cruzamento do Bernardo. Se consegue tocar na bola, era o Romerito. Ia ficar difícil pro Rogério, ó. Pro time, pro próprio Fernandinho. Lá vem o escateio. Passou pelo Fernandão e vai embora. E ele foi considerado uma baita revelação. Ele estreou no São Paulo, fazendo quatro gols. Depois, ele tava fora de forma ainda. Não tava no mesmo ritmo dos outros jogadores. Durante o contrato paulista, ele não foi muito utilizado. Ou não foi utilizado como deveria depois daquela estreia. Falando em Palmeiras, entrou um velho conhecido da torcida do Palmeiras, Rafael. Deixa só ver o chute do Bernardo que o Rogério quer. Isso, o Wendel Santos, número 13, substitui o Douglas, camisa 2. O Wendel que já foi titular também da equipe do Goiás, perdeu a posição e é um jogador com característica mais defensiva. Vai bater direto o Hernandes. Direto pro gol, a direita do goleiro. Isso vai ter direto mesmo. A barreira é mal feita. Convidando a bater. Três jogadores com o goleiro atrás da barreira e espaço dos dois lados. Fez canteio. É, houve desvio. Espaço dos dois lados pra bater no gol. Em termos de posse de bola, o Sotola continua com boa vantagem. 55% do tempo com a bola no pé. Hernandes bateu e o Rodrigo Calaça faz a defesa. O Goiás com 45% do tempo do jogo com a bola no pé. Pega o Rafael Moura lá do lado esquerdo. Encara o Sissinho. Traz pra dentro. Tá esperando o espaço pra chutar no gol. Foi bloqueado. O Wendel pegou o rebote. Vem de trás. João Nilson! Gol! João Nilson do Goiás! Da esquerda pra direita. Voltou pro meio. O chute de pé esquerdo. Do cara, a felicidade do João Nilson. Ela não bateu não no Luís Charles. Só fez a curva e foi pro fundo do gol. João Nilson camisa cinco. Não é o estilo dele. Mas pegou e encheu na bola. Muita gente na frente. O Rogério não chegou. E o Goiás faz a festa. Vem o Wendel, tira, o Juiz olha para o relógio, 47, bate agora na marca de 47, o árbitro, Mielsen Dias, encerra o jogo do Serra Dourada, com o gol no finalzinho da partida, um chute de fora do João Wilson, Goiás 2, São Paulo.